Fui eu quem se fechou no muro Fui eu quem num esforço se guardou na indiferença Fui eu quem numa tarde se fez tarde de tristeza Fui eu quem consegui ficar e ir embora E fui esquecido Fui eu Fui eu quem noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém Fui eu quem em primavera só não viu as flores E o sol nas manhãs de setembro Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs Fui eu quem se fechou no muro Se guardou lá fora Fui eu quem num esforço se guardou na indiferença Fui eu quem numa tarde se fez tarde de tristeza Fui eu quem consegui ficar e ir embora E fui esquecido Que fui esquecido Fui eu Fui eu quem noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém Fui eu Fui eu quem em primavera só não viu as flores E o sol nas manhãs de setembro Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs Eu quero sair, eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a tentar Eu quero sair, eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a tentar Nas manhãs de setembro, nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro, nas manhãs Amém.